A justiça condenou a 19 anos e 3 meses de prisão a Delmo Ricardo Frois. Ele era acusado de ter assassinado a sua própria esposa a facadas e em seguida ateado fogo na residência em que ela morava. De acordo com informações da polícia, esse crime aconteceu em 11 de setembro de 2023 no bairro Jardim Central, em Paranavaí. O julgamento popular aconteceu nesta quinta-feira no Fórum da Cidade de Paranavaí e durou cerca de 6 horas. O réu foi condenado por todos os crimes impostos a ele na acusação, mediante a confissão, entre eles o homicídio qualificado por ser contra uma mulher, razões de condição do sexo feminino, meio insidioso ou cruel, meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima e ainda por incêndio criminoso em residência habitada. Após o julgamento, o condenado deve agora cumprir a sua pena em regime fechado.